Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma carga somente de roupa de cama, lençóis e frões para lavar aqui na lavadora Panasonic NAF140B6WA Sistema Ciclone Lavagem Sem Agitador Nº 1 em eficiência Para lavar essa carga eu já deixei os dispensers pré-abastecidos com ovo Perfect White em pó Só tem em pó, né, infelizmente Vênish líquido e amaciante Comfort Puro Cuidado e Poliorgênicos Eu vou fechar o dispenser Para lavar essa carga eu vou utilizar o programa Vênish Vou ligar a máquina Esse programa já inicia na etapa lavar, ele dura aproximadamente 2 horas e meia por aí E ele faz molho aqui na etapa lavar E ele também já vem com duplo enxago, então eu não vou adicionar enxago e duplo porque ela já faz automaticamente Bom, não vou colocar molho, não vou colocar enxago e extra porque já tem molho enxago e extra aqui na etapa lavar Eu apenas vou dar o início É uma carga que o nível médio é bastante água Ou sei lá, seria legal lavar no nível médio Mas o nível baixo é pouca água Mas hoje eu quero usar o nível automático da Panasonic Eu quero ver ela trabalhando com pouca água Porque da última vez eu acabei gostando Então vamos lavar hoje com pouca água do jeito que ela gosta Eu vou abrir a torneira ali, vou colocar um refletor aqui em cima da Panasonic E vou apagar o flash do meu celular, vai ficar bem bonita a lavagem Vou dar o início e a lavadora vai começar a pesar a carga, fazer a avaliação da carga Como sempre, quando a Panasonic parece que só tem nível baixo, ela seleciona o nível baixo Agora então ela soltou o freio e vai começar a encher com o cesto girando Quando é sabão em pó, ela já joga todo o sabão no início Depois que ela vai transformar o sabão em formato de espuma Aqui é o refletor, ok? É uma luz Mas assim, pelo menos ela já vai espalhando todo o sabão É interessante, não é ruim não Agora então, tá vendo que já tá caindo uma aguinha branca Ela já tá jogando em formato de espuma Hoje eu tô utilizando o Vanish no programa Vanish Tipo assim, quando a gente usa o Panasonic no programa Vanish Fala no manual que esse programa tem 20% de eficiência a mais comparado com os programas normais Mas isso por quê? No programa Vanish ela pede pra gente utilizar Vanish Se a gente não utilizar Vanish no programa Vanish Ela vai ter a mesma eficiência que ela tem nos outros programas Já é uma eficiência muito boa Com o Vanish ele potencializa 20% mais ainda eficiência de lavagem Vocês entenderam? Tipo assim Vamos dizer, se a lavagem dela é tipo A eficiência de lavagem dela é tipo É 80% vai subir pra 100% totalmente Se é 50% vai subir pra 70% E assim por diante Mas ela sempre lava muito bem, né? Com o Vanish vai lavar ainda melhor Bom gente, por mais que ela tá no... Ela selecionou nível baixo, né? Ela já passou um pouco do nível baixo Com os dois dedos, três, não sei Do nível baixo, né? Porque ela sentiu que essa carga, tipo assim Ela identificou, né? Que essa carga lá Pro nível baixo realmente seria pouco Mas pro médio seria muita água Então ela sempre... Muitas das vezes ela erra, né? O nível automático da Panasonic ele é muito bruto Ele precisa sentir peso de verdade Pra colocar o nível certíssimo Vocês entenderam? E nem sempre ela coloca o nível certo, né? Por exemplo Se eu coloco uma carga de roupa aí Muito... Uma carga grande Que é pra lavar no nível alto No máximo que ela tiver Se ela tiver esse edredom Lavar no edredom Ela vai querer colocar no médio Vocês entenderam? É... Mas tudo bem, né? Ela... Ela dá conta de lavar Com pouca água Com muita água Ela se vira Já tem mais ou menos Quase meio cesto da água Já passou do nível baixo Ela permanece enchendo A tampa dela tá suada A água tá entrando ainda Um pouco quente, né? Porque faz sol o dia inteiro Aí agora no final do dia A água ainda sai quente Vocês acreditam, gente? Já tá a noite Eu cheguei do trabalho agora Com meu pai Eu tava trabalhando Tava na rua Atendendo os clientes Ó, só pra mostrar pra vocês Ó Tá no nível baixo Gente, ela acabou de atingir o nível Ela colocou meia máquina de água Ainda tá abaixo do nível Abaixo do nível médio, né? Mas tipo assim Já passou do nível baixo Só um minuto Eu preciso pegar um lima Tá lá dentro Hoje eu gostei do nível automático Selecionar a quantia ideal Gente, infelizmente A MTM16 já foi entregue Fiquei muito triste Mas fazer o que, né? Ela não é minha Mas vai chegar um dia Que ela vai ser minha Acionei o reuso da água Só pra ver a hora que ela vai drenar A MTM16 já foi entregue A MTM16 já foi entregue E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Bom gente, agora então ela parou para o molho, o refletor desligou porque ele tem um sensor, eu estou do lado oposto que está o sensor dele, tem que entrar alguma pessoa na frente para ele acender, ok? Mas então agora ela entrou no molho, estou com uma outra luz aqui, está de molho. Tchau. Alguma agitação do molho. Gente, para quem quer comprar máquina, super recomendo a Panasonic, qualquer uma, a de 12kg, a de 14kg que é minha, a de 16kg e a de 17kg. São todas espetaculares, eu super recomendo, são máquinas silenciosas, eficientes, duradouras, muito boas. O filtro dela está estufando para frente, já deve estar cheio de fiapo. Está até meio difícil da água sair, olha. Começou então a acomodação. Eu ia começar a tomar banho, ainda bem que a janela do banheiro é bem aqui, eu escutei. Eu vou tomar banho, vou deixar o reú desativado. para ela guardar essa água aí para mim, eu tomo um banho rapidinho, daqui a pouco eu volto aqui. Eu vou tomar banho, já deve estar em casa. Você pode fazer banho, ainda bem que a janela do banheiro é bem aqui, eu escutei. Eu vou deixar o reú desativador para lá, qualquer coisa, será que você pode fazer banho. Eu acho que várias vezes, é tempo que eu vou fazer banho. Não vou deixar o reú desativamento do banho. Capa fechada Hoje eu queria que ela peça uma lavagem com menos água Bom gente, não sei se eu já falei Infelizmente a LTM já foi entregue Agora vou seguir uma sequência Que nem tipo assim, estou postando o vídeo da Panasonic hoje A próxima carga que tiver pra lavar eu lavo na Popmatic A próxima na LG Fuse Logic Depois na BWL11 Depois na Polarmac LCA12 E aí volta lá pra ponta Aí vai na LAC Depois vai na LTA Depois vai na LT13B Na Luxo Plus Provavelmente quando chegar a hora lá dentro também Depois da Luxo Plus a Luxo já vai estar pronta Depois eu lavo na Luxo Aí a próxima carga eu faço tipo na Baby E a próxima carga no sal e na centrífuga Roupas leves, máscara, de vez em quando Pano de prato, gravar um videozinho da Ego Essa é a centrifugação intermediária Daqui a pouco então ela vai começar a fazer o eco-enxagos Aqueles jatos da água Hoje eu fui ver uma Panasonic 16kg antiga Com ciclo super sujo A NAF160B5W Aquela que tem um ciclo super sujo Com eco-nave Igual do meu amigo Bruno Portello Washer O problema dela é que ela não entrava água A válvula fazia o barulhinho Vibrando normal A máquina começava a rodar o cesto para encher Só que porém ela não enche Ela aumentou um pouco a velocidade agora Você está vendo? Tipo assim, ela meio que saiu da ZAM A centrifugação da Panasonic é essa, é pausada E o problema E o problema foi o filtro da válvula dela Que estava entupido de sujeira Pela água da caixa E a água da caixa acaba que não tem pressão A minha aqui O filtro pode estar sujo Pode estar o que for A água vai passar Porque a água aqui em casa é forte Daqui a pouco então ela vai começar a fazer os jatos O que é a cabelinha? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom gente, então agora ela começou a encher para o enxágue A agitação do enxágue é mais suave 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 Vamos lá. 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 do que ela utilizou na lavagem ó gente já chegou no nível médio então agora começou o DWS System sistema das águas dançantes a dança das águas o DWS System Rio Santo Triste vai gostar de água assim lá naquela esquina parecendo o comercial da Panasonic que mostra as águas dançantes assim, que a máquina lava no livremente que nem no comercial da Panasonic essa carga aqui né, a máquina pesa ela joga no nível médio lava a boiana e enxágua no alto ah gente, mas é uma máquina boa vale a pena o investimento quem comprar ama a máquina ela é muito boa e ela não é gastona não viu gente pode parecer que ela gasta água mas ela não gasta ela é econômica bom gente, esse é o molho amaciante um molhozinho essencial que faz as roupas ficarem cheirosas e macias e agora então ela vai ficar em contato com a água do amaciante essas Panasonic's que tem o ciclo Vanish o último enxágua com o amaciante dela dura 15 minutos incluindo agitação e molho agitação e molho é bem bom eu vou voltar com vocês na centrifugação final em 590 RPM inicio a drenagem olha, hoje ela vai fazer a limpeza do cesto que ela dá uma centrifugada alguns programas tipo assim você pode usar tipo toda vez o dia a dia não é sempre que ela vai fazer eu não sei se ela tem tipo uma programação por exemplo a cada 30 lavagem ela faz esse auto limpeza que ela meio que ela apenas fica rodando aí com água drenando rodando assim com água pra pra não deixar juntar sujeira no cesto ó, já tá dando pra ver o pulsador lá embaixo daqui a pouco ela para e fica drenando ó, já tá dando Tá meio desbalanceada Até tá com um barulho diferente Mas ó, tá vendo? Tá checolhendo bem Ela não tá batendo no pêndulo Ela não tá assionando ela se vire Ela não tá batendo no pêndulo 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 Ela tá batendo no pêndulo Ela não tá batendo no pêndulo Ela não tá batendo no pêndulo Ela não tá batendo no pêndulo